Boa tarde pessoal, agora voltei ao meu normal, semana passada não deu para voltar nos programas das 15 horas e hoje com a Dóris para tirar todas as dúvidas de vocês sobre Kabbalah, Kabbalah e eu vou deixar, tudo bom Dóris? Tudo bom querido, como é que estão amigos da Triga Galáctica, tudo bem com vocês? Sim, sempre feliz em ter você aqui, eu vou deixar você à vontade, dando sua palestra, depois eu volto para fazer as perguntas que o pessoal vai deixar, vou deixar você à vontade aí, explicando o pessoal, porque eles estão com muito medo agora, especialmente nessa pandemia da Kabbalah, do Kabbalah, então eles têm dúvida de tudo isso, o que é, o que não é, tá bom? Fica à vontade. Boa tarde novamente, queridos amigos, eu gostaria muito de pedir desculpas, porque como Kabbalah é um assunto bastante profundo, são ensinamentos bastante profundos, que demandam um conhecimento intenso da religião judaica, dos costumes, da tradição judaica, e eu não faço parte dessa cultura linda, eu fiz várias pesquisas e também participo de estudos da Kabbalah superior, então, na verdade, o que eu farei é dar uma pincelada sobre o que é Kabbalah, uma pincelada a respeito de Kabbalah escura e a respeito da Kabbalah superior. Então, nesse sentido, peço permissão para todos vocês para poder ler o que eu estruturei como informação básica, porque tudo isso é muito profundo, e até para que nós sintonizemos através do entendimento da Kabbalah com a luz, com tudo aquilo que é divino, ok? Então, vamos lá, pedindo a permissão para a leitura da minha cola, ok? Significado de Kabbalah, é o nome de uma ciência oculta, uma tradição mística judaica, que engloba um conjunto de assuntos relacionados com as letras hebraicas da Torá. O Torá, então, é o livro sagrado deixado pelo verdadeiro Deus a povos antigos, a um povo antigo, considerado o escolhido do Sagrado Pai, que na verdade não é assim, o escolhido, e sim aqueles seres de luz que se propõem a encarnar e trazer o trabalho, o serviço, os entendimentos, os ensinamentos do Pai para a humanidade, fazendo a conexão. E também de significados que se fundamentam na revelação de Deus e leis do universo. O termo Kabbalah significa receber, recebimento. Mas receber o quê? Ensinamentos superiores ao plano material onde estamos. Ensinamentos mais elevados, ligados à espiritualidade, que toque a nossa alma com as energias divinas do Sagrado Criador. Receber conhecimentos que nos transmutem do ser matéria, onde estamos, para o ser espírito luz, luz divina, que somos e retornemos à casa de muitas moradas do Pai. Estes ensinamentos pregam a humildade e o cuidado com o outro. Surgimento da Kabbalah O segredo da Kabbalah é relacionar palavras e números contidos na Torá de uma maneira específica. E sua origem está no Sefer Yetzirah, ou Yetzirah, o livro da criação. Obra minúscula que ninguém sabe ao certo quando e por quem foi escrita. O fato é que ela introduz a ideia de que Deus, Yod-Heh-Vod-Heh, criou o universo, usando as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, é a linguagem de origem do Sagrado Criador e que deixou como a linguagem para nós. Em um passado muito antigo. As letras hebraicas têm significados específicos. Representam também números que vão de 1 a 9, de 10 a 90 e de 100 a 400. E são 22 letras. Então, faz-se a contagem de 1 a 9, de 10 a 90 e de 100 a 400, completando 22. Os 10 significados de cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico, os blocos de construção da criação, como são chamadas na antiga obra mística Sefer Yetzirah. Resumo dos 10 significados. 1. Conceito. 2. Significado. 3. Formato. 4. Número. Correspondências básicas nas três dimensões de espaço, tempo, alma. 4. A qualidade do ser, o dom ou o sentido, o arquétipo e o canal. O que isso quer dizer? Vamos lá. Considerada de origem hebraica, onde ela se refere aos dez descendentes de Éber. No capítulo 10 de Gênesis, fala-se dos descendentes de Noé e das nações que se formaram a partir deles. Noé teve três filhos. Isso é um pouco da história da língua hebraica, um pouco da história da Kabbalah. E de um pedacinho apenas do povo hebreu. Noé teve três filhos. Sem, Cam e Jofé. E a partir desse de Noé, então, conta-se parte da história das nações que se formaram a partir desta família. Sem, Cam e Jofé. Além de outros mais que nasceram depois do dilúvio. Éber foi um dos três netos de Sem, filho de Noé. O nome de Éber é importante porque, segundo a tradição judaica, foi graças a ele que a língua que eles falavam foi preservada por Deus. Segundo a tradição judaica, Éber teria se recusado a participar, em sua época, da construção da Torre de Babel. E, portanto, o idioma hebraico foi preservado e recebeu este nome em homenagem a Éber. E, dessa forma, também nome ao povo que falava hebraico foi denominado o povo hebreu. Hebreus. A palavra hebreu significa, de maneira literal, o povo do outro lado do rio. E isto referindo-se ao rio Jordão. Uma vez que a base, a maior parte da região de vivência deles, deu-se após realizarem a travessia do rio e fixarem-se na chamada terra de Canaã. Então, os povos que passaram a residir na terra de Canaã, atravessaram o rio e, falando a língua hebraica, eram os hebreus. Através de muitos estudos e pesquisas, essa é uma das propostas de origem mais aceita pelos teólogos que estudam a língua hebraica. Então, toda a estrutura da Kabbalah está na língua hebraica, em tradições hebraicas, em tradições em cima do livro da Torá, que é muito antigo, ok? Kabbalah. A Kabbalah fundamenta-se em ensinamentos teóricos e espirituais e, de forma geral, está dividida em três categorias. A teórica, que ocupa-se basicamente com as dimensões interiores da realidade. A segunda parte, a dos mundos espirituais, que ocupa-se em divulgar, em ensinar sobre as almas, sobre os anjos e coisas semelhantes. E a terceira parte, a parte meditativa, na qual a meta é treinar a pessoa que está estudando para atingir estados meditativos mais elevados de percepção e até mudanças de estado de consciência através do emprego dos nomes divinos. O nome divino, sagrado, criador, é conhecido como Iodhê Vodhê. E existem permutações, doze permutações deste nome, Iodhê Vodhê, escrito na língua hebraica, utilizando o Ashurit, que é o alfabeto hebraico. É também vista como uma filosofia de vida, por ensinar aos kabbalistas maneiras de vencer as dificuldades que surgem no dia a dia, levando-os à evolução, à paz e ao equilíbrio interiores. Ou seja, trabalha-se também a essência do ser, a alma do ser, o Espírito nosso. Como escola de pensamento espiritual, procura decodificar o conteúdo da Torá, que são os primeiros cinco livros componentes do Antigo Testamento da Bíblia. Por considerar que os segredos do universo foram revelados por Deus, de forma codificada, naqueles livros que na Bíblia cristã são conhecidos como Pentateuco. Dentro da Bíblia tradicional cristã, então, são os primeiros livros com esta denominação, Pentateuco. As primeiras manifestações, mais expandidas para as civilizações em si, da Kabbalah, remontam aos primeiros tempos da era cristã. Mas a Kabbalah desenvolveu-se particularmente entre os séculos XI a XVI e foi transcrita como doutrina em livros secretos como Zohar, que é o livro do esplendor, redigido na Espanha no século XIII, e que contém os ensinamentos da Kabbalah e orientando seus seguidores. Antes desse texto clássico, mais trabalhado nos ensinamentos dentro da Kabbalah, era um livro, e ainda é até hoje, denominado Barreiro, o livro da iluminação. Hoje, para estudos profundos, para um despertar de consciência rápido, e os entendimentos de todo esse segredo superior que tem sido trazido a nós, então pode-se juntar o Torá, o Barreiro, o Zohar e a Kabbalah para os estudos esotéricos, espirituais profundos. Porém, nós podemos também entender o seguinte, a palavra esotérico, esotérico, esotérica. Sempre foi escrito com S, E-ZO, de secreto, de oculto, de segredo. E que de algumas décadas para cá, essa palavra, na verdade, acabou recebendo pelos divulgadores dos mistérios de vários conhecimentos guardados, as sete chaves, essas chaves vão se abrindo, né? Então, esse E-ZO, com S, passou a ser com X, de Ex, exterior, exterior, exteriorizar, expandir, ok? Então, esses ensinamentos da Torá, da Kabbalah, estão sendo agora até mais divulgados para a humanidade, porque precisamos todos do despertar de consciência, tanto individual, quanto coletivo, para todos sairmos desta matrix em que estamos coletivamente. Ainda continuando, são ensinamentos esotéricos fechados, ou pelo menos eram, passados de boca a boca a discípulos pares, ou seja, de homem para homem, mulheres não participavam desses ensinamentos. E são buscadores, ou eram buscadores, durante séculos. À medida que a civilização veio avançando, principalmente nos tempos atuais, estes ensinamentos estão sendo abertos para quem se propuser a trilhar este caminho de aprimoramento do ser. O ser com S maiúsculo, aquele ser superior, iluminado, retornar à nossa origem divina. Existem pensamentos equivocados sobre a Kabbalah. Um dos mais conhecidos é que este tipo de estudo pretende transformar a pessoa num vidente, num mágico, capaz de desenvolver habilidades sobrenaturais que realizem milagres. Porém, não é nada disso. O supremo propósito no estudo da Kabbalah é trazer a perfeição para o ser. Transformar o ser num indivíduo melhor, mais expandido, mais transcendente, mais sintonizado com as raízes da própria alma para todos aqueles que quiserem receber esses ensinamentos e dedicar-se aos estudos. daí, então, essa mudança do termo estudos esotéricos fechados, secretos, para o exotérico abertos, estudos esotéricos abertos. Muitas vezes, a Kabbalah é confundida com o judaísmo, por estar intrinsecamente ligada aos livros e conhecimentos guardados pelo povo judeu. entretanto, o judaísmo pode ser considerado a religião do povo judaico, enquanto que a Kabbalah é a revelação mais profunda dos seus escritos. É a revelação. Ao mesmo tempo que a receber é revelar, revelar o oculto, revelar o secreto para aqueles que querem conhecer. que se propõe a conhecer. Por que secreto? Por que o sagrado criador não deixou tudo aberto? Porque nós conhecemos a história dos anjos caídos. Nós conhecemos a história de seres que estão há milênios trabalhando nas trevas e determinados e determinados segredos caindo nas mãos desses seres podem utilizá-los de maneira totalmente invertida. E isso realmente o sagrado criador tomou todo cuidado para que não acontecesse e não aconteça. Todos os que tenham vontade de se aprofundar no conhecimento das leis espirituais podem estudar a Kabbalah. Se em tempos antigos e até bem recentes esse era um estudo destinado a poucas pessoas aceitas pelos seus pares como homens acima de determinada idade 40 anos e de conduta ilibada hoje está se disseminando a todos os interessados de uma maneira mais aberta até porque muitas pessoas estão buscando conhecimentos e ensinamentos mais voltados à essência do ser a conhecer a si mesmo a interiorizar-se a buscar respostas que estão dentro de si muito mais intensamente do que fora ensinamentos voltados à essência do ser a espiritualidade algo muito além de somente trabalho e lazer dinheiro e poder os dois principais símbolos da cabalá são a estrela de davi que não representa na sua essência o rei davi de israel e sim o grande criador e o de re e o de re ou e a ver a fonte criadora o trono do uno é claro que muita gente conhece e apenas só para relembrar né esta estrela de davi que representa a ordem do pai a origem o um e aquele povo hebreu onde o rei davi também é descendente deles é utilizava exatamente o símbolo sagrado criador dois a árvore da vida esta árvore da vida representa cada um de nós também é representada por dez esferas que são as sefirot sendo que cada uma reflete os aspectos do sagrado Deus dentro de cada um de nós a coroa a sabedoria a compreensão ou entendimento a compaixão a justiça a beleza na altura do quadril a vitória o esplendor a vitória pelo lado direito o esplendor pelo lado esquerdo a beleza o fundamento na altura do chakra básico e o reino na altura do chakra raiz só para quem não conhece ter uma ideia de como é esta é uma estrutura que espero que consigam ver se não estiver muito claro acho que dá para ver está dando para ver está dando para ver está dando para ver está dando para ver sim então a coroa no alto a sabedoria direita o entendimento à esquerda a compaixão ou a misericórdia né a força a tifret que é essa amarelinha aqui ao meio é a beleza o iessot o espreendor a netza aqui deixa eu ver aqui netza aí aliás o espreendor então o espreendor a vitória fundamento e malcute representa o reino ou nosso nível essa árvore da vida é possível ser procurada identificada nas imagens de google em vários sites de ensinamento cabalístico e isso é muito importante porque ela está ela faz parte do nosso corpo físico do nosso corpo espiritual do nosso corpo energético então nós não temos apenas uma única árvore da vida ok temos árvores à nossa frente atrás direita esquerda acima embaixo somos cercados de árvores da vida tudo isso é uma belíssima conexão com o sagrado pai ok por que seria importante conhecermos a cabalá no tempo de hoje por que precisamos dela agora o verdadeiro estudo da cabalá na atualidade não é apenas porque precisamos da inspiração que este estudo nos fornece mas porque é um estágio vital na evolução do mundo divulgar os ensinamentos da cabalá numa forma em que a mente possa entender prepara a humanidade para a era messiânica o messia o messias já esteve aqui mas nós sabemos que ele está retornando e vai estabelecer definitivamente a era messiânica o seu domínio sobre esses reinos entre aspas de caos toda essa região de caos resgatando toda esta região que ainda está sob domínio de seres das trevas para a luz superior para os braços dele para as mãos do sagrado altíssimo para o estabelecimento da força do poder da luz do sagrado espírito santo ao Shekinah para estabelecer a ordem de Melquisedeque os senhores sumo sacerdotes sumo juízes da ordem de Melquisedeque estabelecer a lei e as leis a lei do universo e as leis divinas definitivamente aqui estabelecer o reino do sagrado pai o trono do sagrado pai e do sagrado Cristo aqui a suprema fase deste mundo é uma era messiânica na qual a ocupação do mundo inteiro será apenas conhecer a Deus repetindo a ocupação da humanidade inteira que estiver habitando este novo mundo será apenas conhecer a Deus isso não significa simplesmente saber que há um Deus mas conhecer o seu universo local como ele o conhece e a sabedoria por trás de tudo isso como aquela sabedoria é uma com ele a preparação já começou a preparação para este tempo do qual estamos falando já começou e estamos na mudança em toda a transição para o estabelecimento dela a obra principal da cabalá o zorrar descreve uma era que espelhará o dilúvio de Noé só que desta vez com um mundo inundado com sabedoria ao invés de água então é hora de partilhar todas as sabedorias antigas com as sabedorias mais modernas que estão sendo abertos para a humanidade é hora de partilhar as sabedorias terrena e celestial para fundi-las em uma só e inundar o mundo até que seja cumprida a promessa de Isaías a terra ficará completa com a consciência de Deus como a água cobre o oceano existem muitas coisas maravilhosas ainda falar sobre a cabalá e deixarei abaixo da gravação deste vídeo com o Wagner vários links de pesquisa onde as pessoas procuram poderão fazer n outras pesquisas conseguir respostas para várias perguntas que poderão surgir e eu estou aqui pulando um pedaço ainda de todas essas explicações sobre a cabalá porque é um assunto muito bonito intenso e o nosso tempo também um pouco curto e eu vou entrar agora numa outra parte que é a cabal escura também falar a respeito da cabalá superior dentro do tempo que nós dispomos Dóris está tão bom que pode vamos continuar até as 16 horas pode ficar à vontade aí tem várias perguntas inclusive tinha uma pessoa perguntando sobre se tem duas cabalas você já vai falar do outro lado então está ótimo vamos lá bora lá de qualquer maneira eu vou pular um pedaço porque mesmo que chegue até as 16 ainda vai ultrapassar esse tempo pode passar o tempo se você achar que dá pra você pode passar porque o pessoal tem muita dúvida e o próximo programa hoje é só as 20 horas que eu vou fazer que é o pensimento só pode ficar à vontade explica bem pro pessoal ok então gratidão gratidão toda rabá vamos lá retornando aqui aqueles dizeres né a obra principal da cabalá o zorrar descreve que uma era que espelhará o dilúvio de noé dessa vez com o mundo inundado com sabedoria em vez de água então vamos trinchar um pouco mais a respeito disso no 6 centésimo ano da vida de noé com todos os mananciais da grande profundeza se abriram e as janelas do céu ficaram abertas Bereshit capítulo 7 versículo 11 sobre isso o zorrar declara no sexto século do sexto milênio contagem do calendário maia bem entendido os portões da sabedoria sobrenatural serão abertos como as fontes de sabedoria terrena preparando o mundo para ser elevado ao sétimo milênio então isso é um texto uma parte de um texto que foi tirado do livro Zohar explicando o que há de vir a partir do desses portais que serão abertos e a sabedoria superior adentrando descendo a nós adentrando o planeta adentrando a humanidade o sexto século do sexto milênio do calendário judaico corresponde ao período de 1740 1840 na verdade um período de explosivos avanços em tecnologia e ciência nós podemos entender que há quase 200 anos foi quando começou toda a revolução industrial onde houve uma explosão de pensamentos de iluminismo as ciências em vários níveis principalmente a física mecânica a quântica tudo começou assim explodindo né nas mentes dos grandes pensadores dos grandes cientistas da medicina avanços tecnológicos e tudo ao mesmo tempo os portões da sabedoria sobrenatural foram abertos através dos mestres chacídicos da cabalá chacídismo significa movimento surgido no interior do judaísmo ortodoxo que promove a espiritualidade através da popularização e internalização do misticismo judaico agora é hora de partilhar ambas as sabedorias a terrena e a celestial para fundi-las em uma só e inundar o mundo até que seja cumprida a promessa do profeta Isaías a terra ficará repleta com a consciência de Deus como a água cobre o oceano e como que a cabalá se encaixa no mundo moderno a cabalá tem o potencial de amainar o conflito entre o frio mundo exterior que observamos e o cálido mundo interior do observador que somos nós nós estamos em um contexto onde somos observadores somos participantes somos o peão somos os reis somos as rainhas ou seja estamos em um jogo de xadrez e que precisamos entender cada peça o movimento de cada peça e como nós posicionarmos em cada situação que nos é apresentada dia a dia e a cabalá pode nos ajudar o estudo a respeito da cabalá pode nos ajudar muito a nos estruturar espiritualmente emocionalmente psicologicamente em cada situação que surge nos últimos 100 anos a ciência desmudou a complicada e pura vastidão do mundo físico de uma maneira antes inconcebível descobrimos uma imensa e impressionante harmonia pela qual todo o universo físico é visto como uma singularidade toda partícula integralmente relacionada a toda outra partícula uma harmonia pela qual até a matéria e a energia em si mesmas são essencialmente uma única dinâmica a tecnologia nos deu meios para partilhar e examinar este conhecimento que era inimaginável há algumas gerações atrás a humanidade deveria ser tomada por reverência e assombro mas em vez disso temos sido deixados ainda neste frio ironicamente em nossa busca pela unidade da lei física temos nos afastado desta unidade cavando um vácuo devastador entre o mundo difícil e material que nos cerca e o mundo suave e humano superior e iluminado que nos arde dentro de nós mesmos ao mediar este divórcio nós acabamos nos tornando órfãos aquele chamado hélio perdido onde é que está isso essa desconexão que muitos humanos sentem de onde vim para onde vou o que faço neste mundo a cabalá cura esta ferida descreve o mundo ao redor na linguagem da nossa psique ela nos põe em contato com um mundo composto não de matéria crua mas de mente ilimaginável como ensinamento a cabalá foi dividida em algumas cabalas assim denominadas cabalá judaica numerologia cabalística cabalá maçônica cabalá do dinheiro cabalá do amor cabalá do nome e outras porém o ensinamento é único e todas estas divisões poderiam manter-se dentro de um único contexto original antigo e tradicional todos os ensinamentos estão em um único lugar assim como tudo o que conhecemos e desconhecemos provém do sagrado criador da mente infinita da luz eterna sagrado criador sagrado pai aba agora isto é estas são as informações básicas para a palavra cabalá os ensinamentos da cabalá que eu quis dar essa grande introdução que não foi tão pequena assim então vamos prosseguir para entrar num outro contexto agora vamos sair um pouco deste contexto que nos traz assim luz para adentrar o contexto cabalá cabal escura ok outras grafias encontradas para designar a cabalá são cabalá k-a-b-b-a-l-a-h também com k sem o h também com k não sendo dois b's apenas um b cabalá com um k e um b q-a-b-b-a-l-a c-a-b-b-a-l-a c-a-b-b-a-l-a-h mas atualmente é também um termo usado como significado infelizmente existe um outro lado de não luz usando também o nome cabalá que significa ele vem com essa este fundamento trama intriga intriga secreta conspiração e a pronúncia é cabalá c-a-b-a-l-a sem acento ou sem um h no final sem nenhuma diferenciação estrutural no interior da palavra um b a mais ou um l a l a mais alguma coisa um h a mais alguma coisa assim esta cabalá tornou-se popular quando começou a ser seguida por celebridades vou dizer aqui apenas dois nomes madonna nick jader e outras tantas no mundo de hoje grandes celebridades que começaram nessa divulgação então agora eu vou entrar para falar sobre a cabal escura e eu não falar em uma o acabar completa para que não haja nenhum bloqueio da plataforma do youtube porque eles têm feito isso em vários outros vídeos de outros irmãos aí youtubers que acabam divulgando informações a respeito da cabal escura então outra ela cabal escura ou também conhecida como iluminati porém os iluminati são ainda uma facção de toda estrutura denominada cabal escura são seres físicos encarnados e extra físicos esses extra físicos ligam-se aos físicos que se colocam contra a atuação dos irmãos de luz superior e a todos os obreiros que trabalham em nome do grande criador o altíssimo o abba e o terreno são gananciosos egocêntricos propagam violência são os senhores das guerras propagam devastação miséria fome mentiras amam o luxo e riqueza extremos concentrados em suas mãos regozijam-se em escravizar a humanidade são os responsáveis por criar e manter um mundo de ilusões chamado matrix sendo os donos de praticamente todas as estruturas de bancos e negócios política sistemas de governo e de conflito capitalismo socialismo sionismo comunismo ambientalismo e outros em diversas outras áreas para distrair a mente humana entretenimento mídia educação comandam organizações de saúde em nível mundial dominam e mandam em determinadas religiões são propagadores dos tráficos de todos os tipos que conhecemos e também desconhecemos pornografia aliciamento de menores de mulheres para escravidão sexual geração de conflitos diplomáticos entre países para a venda de armas e enfim eles atuam em tudo aquilo que é contrário ao amor a paz a união ao respeito a ética a honestidade a elevação do ser o grande trabalho deste grupo que incorpora milhares de servidores a apenas 14 famílias líderes do mundo no mundo é manipular a humanidade a seu belo prazer e servir a seres espirituais trevosos que são ainda mais chefes do que eles dos quais fazem parte os anjos caídos os arcones reptilianos draconianos e outras raças também no contexto religiosidade e doutrinação a ordem dos jesuítas há séculos é uma facção iluminati e ela atua dentro do Vaticano infelizmente luz e trevas dentro do mesmo local então a cabal escura tem várias facções eu vou citar aqui algumas facção Rothschild família judia nascida na Alemanha é a que administra o dinheiro do Vaticano para os jesuítas estão infiltrados na medicina moderna impedindo que os grandes avanços e descobertas de curas para todas as doenças sejam disponibilizados para a humanidade controlam a Europa e as altas finanças através do FED FED o banco particular responsável por imprimir dinheiro o chamado dólar podre para todos os países emprestando altos juros levando muitos países a falência porque esses países não podendo pagar esses juros praticamente arte eterna são obrigados a entregar para essas famílias principalmente a Rothschild ou Rothschild seus recursos naturais as suas riquezas naturais como forma de pagamento seus membros também são donos da maioria dos meios de comunicação em todo o mundo seu líder influencia uma outra facção que é da família é a família Rockefeller a facção Rockefeller de origem alemã cujo nome original é Rockefeller controla entre outras atividades a produção de petróleo alimentos medicamentos tecnologia útil porém nefasta para a nossa saúde o líder da família que faleceu em 2017 aos 101 anos ele e mais três líderes são Draconian e eles utilizam como escravos Reptilian em seu império de origem e pretendem aplicar esta maneira esta mesma maneira de dominação no nosso planeta essa facção possui milhares de servidores nas áreas científicas e tecnológica medicina pesquisas neonazistas que continuam voando com a segunda guerra mundial em nosso planeta e em determinados continentes outras facções que eu vou falar apenas por citação nobreza negra europeia que eles vieram da estrela Heidel na constelação de Órion raças responsáveis é uma das raças responsáveis pela destruição da Atlântida e procuram manter a dominação da humanidade através do dinheiro controlando isso da melhor forma possível para não serem presos outras facções o comitê dos trezentos a fraternidade babilônica sociedades e seitas secretas diversas ONGs e muitas outras usar contes que atuam também muito forte dentro do Vati e olha uma coisa muito importante que nós precisamos ter certeza apesar da atuação de todos esses seres contrários à luz os chamados terceiros os nossos irmãos das pleiades os chamam de os terceiros apesar de toda essa atuação deles e cada vez mais eles procuram apertar um cerco em torno de nós inocentes humanos que procuramos a luz procuramos o pai queremos sair dessa escravidão dessa prisão apesar de todo esse trabalho mais intenso que eles estão fazendo agora porque sabem que estão perdendo uma batalha gigantesca que está sendo travada com os nossos irmãos mensageiros do sagrado pai os guerreiros anjos guerreiros da ordem de Micael a batalha está sendo sideral está sendo espiritual e aqui é o último campo de batalha nosso mundo eles ainda estão tentando desestruturar ao máximo possível muitos na humanidade para conseguirem através do medo do pânico da geração de energias negativas se manterem aqui porém a vitória da luz é efetiva da luz superior da luz com L maiúsculo é efetiva por ordem do sagrado pai o altíssimo é o Elion Abba Nartumid o pai da luz eterna a reconquista de todo esse quadrante que envolve o planeta terra que é uma pérola preciosíssima dentro do nosso universo está vencendo essa luz está vencendo o comando de Deus o sagrado Deus o sagrado altíssimo está no comando e a vitória é certa e os do outro lado estão desesperados porque eles sabem que eles serão capturados presos banidos levados embora daqui vários deles serão por continuarem guerreando querendo agir totalmente contra o sagrado pai as forças divinas serão eliminadas tá então de uma coisa nós precisamos ter certeza e isso é muito importante os mensageiros da luz já estão presentes em nosso plano e estão vencendo diariamente batalhas gigantes contra as ações nefastas de todos esses seres nós como filhos do altíssimo precisamos ter fé firmeza força confiança de que os nossos irmãos das ossos superiores já estão estabelecendo a vitória em nome do sagrado pai então neste momento eu vou adentrar de novo pelo menos com alguns esclarecimentos sobre a cabalá superior sair dessa energia mais densa do que foi explicado sobre a cabal escura e então logo logo estarei chegando da finalização adentrando agora na cabalá superior cabalá k-a-b-a l-l-a-h esta escrita é diferente das outras anteriores que eu pronunciei antes e ela e ela vem e ela vem com dois l's que é um l a mais da luz superior adentrando e estabelecendo-se e elevando os conhecimentos tradicionais para um outro nível e trazendo mais conhecimentos ainda mais ensinamentos ainda então a cabalá superior é a ciência dos muitos universos da inteligência superior que serve à divindade é uma ciência revelada e que trabalha diretamente na luz superior e em serviço às altas hierarquias sempre em continuum conformidade e mudanças conforme o continuum do próprio Abba o grande pai criador é uma cabalá diferenciada pois ela passa a ser escrita para nós K A B A L L A H os ensinamentos dentro deste conhecimento maior só poderiam ser trazidos ao nosso planeta nesta era atual sendo revelada diretamente por um anjo ou por um emissário de Deus Iod-Hei-Vod-Hei para que esta cabalá superior pudesse chegar a nós é evidente que um irmão missionário encarnou para num determinado momento de sua vida já como adulto pudesse ser contatado e ter seus corpos sutis totalmente impregnados com os ensinamentos e escrevesse livros que depois fossem traduzidos para outras línguas divulgando conhecimento em todos os continentes são ensinamentos ditados impregnados nos corpos sutis dele por ordem de Jesus o Cristo Metatron e Enoque não substitui a cabalá antiga reforça os ensinamentos com muito mais informações e conhecimento entendemos que esses ensinamentos diferenciados estão sendo disponibilizados após vários séculos de preparação intelectual perdão espiritual e de um início de despertar da consciência individual do ser humano e despertar da consciência coletiva da humanidade como um todo os dois processos em conjunto houve época em que a humanidade em um tempo muito antigo possivelmente o último momento em que ela era uma coletividade uníssona em consciência superior foi na época de Aplântida e através de interferências nefastas intensas aquela consciência superior coletiva foi deturpada foi modificada caiu desapareceu e a humanidade teve que começar de novo um caminho de uma consciência caída para subir elevar-se e voltar a uma consciência superior percebemos que cada vez mais o ser humano está no trajeto de escolher estamos no período da escolha entre manter-se nas trevas da ignorância ou buscar a luz do conhecimento superior a luz que vem do sagrado pai o criador através dos seus servidores mensageiros das boas novas das transformações e mudanças a luz que já está aqui e atuando em todos os recônditos do planeta e em cada um de nós basta nos dispormos a entender isto como verdade e permitir que ela entre em nós adentre em nós esses novos ensinamentos do conhecimento superior desta cabalá estão preparando a humanidade para mudanças quânticas trabalhando diretamente em cada nível de inteligência que existente estão adentrando 64 ciências especiais aqui no planeta fazendo com que elas avancem em conjunto e grandes estudiosos de várias áreas passam a entender todo o contexto de criação como efetivamente ele é identificando que várias teorias desenvolvidas há décadas por renomados cientistas do passado são confirmadas e outras são derrubadas novas teorias com fundamentos quânticos são levantadas e confirmam-se muito rapidamente com isso é dado um salto quântico para uma nova consciência superior a cabalá superior tem o propósito de unir as ciências e a espiritualidade pois foi o ser humano que as separou talvez o ser humano tenha sido influenciado pelos seres das sombras fazendo com que ele se afastasse cada vez mais de Deus o seu criador levando principalmente os cientistas a duvidarem da existência dele e tentarem provar seus pontos de vista então unir ciências e religiosidade entre parênteses espiritualidade não religiões uma coisa é diferente da outra então através da cabalá superior unir novamente ciências e espiritualidade ou religiosidade porque o sagrado pai é fonte tudo isso é uma coisa só esta cabalá está disponível para todos porém por que tanta gente não há acesso porque depende efetivamente de cada um de nós buscar buscar a conexão com a fonte com o altíssimo e o de rio e o de rio e o de rio e a ver que são as e a ver a variação do nome sagrado e o de rio e o de rio sair da área de conforto e colocar o pé no caminho buscar ensinamentos que nos tragam questionamentos que nos ajudem a realizar mudanças internas que nos tragam comprometimentos conosco e com a divindade que nos proporcionam o trabalho e a expansão de nossos corpos sutis resultando em entrada efetiva dessa luz superior do sagrado criador e do sagrado espírito santo em todos os espaços vazios de nossas células e átomos ocupando todos esses espaços impedindo que os trevosos nos acessem e ocupem esses espaços vazios uma das coisas mais difíceis para nós humanos tão enfronhados nessa matéria densa é entender que nós somos energia condensada e que esta energia tem espaços vazios muito mais espaços vazios do que nós somos capazes realmente de imaginar então que nós possamos pedir efetivamente e permitir que a luz sagrada adentre esses espaços vazios que o amor do pai que a luz dourada do pilar do Espírito Santo da Shekinah dentre esses espaços vazios por que essa luz não está aqui ela está assim sempre está aqui junto de nós o tempo inteiro porém o pai e essa luz sagrada do Espírito Santo o sagrado Espírito Santo Jesus o Cristo respeitam o livre arbítrio de cada ser humano aqueles que buscam querem eles pedem adentre em mim que eu conheça que eu sou eu um pedaço desse Deus eu sou o filho a filha eu não sou diferente desse Deus eu não estou longe dele ele está em mim eu estou nele o meu irmão a minha irmã são semelhantes a mim somos irmãos nesse Deus e que essa manifestação divina realmente esteja em mim assim como é o Namastê o Deus que está em mim reconhece e cumprimento o Deus que está em você esta é a união a Kabbalah superior é composta por ensinamentos complexos meditações mantras pictografias matemática geometria faz conexões com passagens da Bíblia Sagrada e muito mais expande em muito os ensinamentos da Kabbalah tradicional e não são estudos que são novidades para grande parte da humanidade porém por estarmos há milênios reencarnando no planeta Terra esquecemos desses ensinamentos deste conhecimento que nós trazemos dentro de nós como seres criados pelo Pai então agora sendo rescatados e continuaremos esses estudos por longo tempo de nossa existência em outros mundos onde habitaremos na eternidade com os ensinamentos da Kabbalah superior quem sabe muitos de nós poderemos ser instrutores nesses mundos futuros e talvez até atingirmos o nível de Elohim co-criadores de novos planetas e sistemas de vida amados amigos amados irmãos em Deus em Yodhihivodhih no Altíssimo é o Eulion para finalizar essa explanação tão longa perdão todos os seres humanos estão fadados mas todos nós chegaremos lá porém quanto mais rápido o homem barra humanidade se propuser a se rescatar a se santificar mais rápido poderá atingir esse estado de perfeição talvez não dê tempo nessa existência claro nós sabemos disso mas será mais rápido em uma existência vindoura que seja neste nosso amado planeta Terra pós transição planetária que seja em outros mundos porque a cada degrau que nós subimos na chamada estrada de Jacó nós conseguimos mais entendimento compreensão compaixão sabedoria glória em nós paz e poderemos e poderemos grandes seres de luz que é o resto de nós mesmos estamos passando por experiências N na matéria que muitos anjos muitos outros seres de hostes superiores não passam não passam não passam é não passam não passam não passam não passam não passam não passam ó meu querido parece que está caindo né ajudando a criar outros mundos Dóris deu uma travada nesse três minutos travou três minutos aí mais ou menos travou Dóris está travando inclusive Vóris travou Oi amigo tinha travado esses quatro minutos que você falou fala de novo porque travou os últimos quatro minutos tá você tem ideia de que em qual parte foi a última ô pessoal que parte que travou aí dá um toque aí pra mim por favor que aqui eu fiquei vendo se era aqui que estava travando peraí que o pessoal já fala é a gente volta essa aula o pessoal tá tudo adorou essa aula gente eu tô tentando ver se agora se tem um por semana a gente pede o tema pra ela e ela é demais eu tô fazendo um curso de cabala que maravilha parabéns eu tô fazendo tô aprendendo aí pra tem que aprender né tá sendo bom tô gostando bastante deixa eu ver maravilhoso é um muito ensinamento verdade travou peraí que agora pessoal então que parte que travou a Dóris passa pra mim aqui peraí ah aqui ó vê se você consegue ver aí ó passou conseguiu ver? que os mesmos mestres vão passar nós temos que reencarnar na terra essa parte tá bom? ok beleza vou deixar você à vontade aí depois eu volto então eu acredito que essa parte que eu tenha falado bom eu vou retornar a um determinado trechinho até é talvez possa concluir que o pensamento é um ensinamento e não são estudos que sejam novidades para a grande parte da humanidade porém por estarmos há milênios reencarnando no planeta terra esquecemos desses ensinamentos então agora estamos sendo resgatados e continuaremos esses estudos por longo tempo de nossa existência em outros mundos onde habitaremos na eternidade os ensinamentos estão sendo resgatados para nós assim como nós estamos sendo resgatados para a alta espiritualidade e nos tornarmos a humanidade elevada com H maiúsculo porque nós somos a humanidade com H minúsculo com os ensinamentos da Kabbalah superior quem sabe muitos de nós poderemos ser instrutores nesses mundos futuros e talvez até atingirmos o nível de Elohim ou Criadores de novos planetas e sistemas de vida para finalizar todos os seres humanos estão fadados à perfeição pode-se demorar o tempo que for na chamada eternidade mas todos chegarão lá todos chegaremos lá porém porém quanto mais rápido o homem humanidade se propuser a se resgatar a se santificar mais rápido poderá atingir esse estado de perfeição talvez talvez não dê tempo nessa existência mas será mais rápido em uma existência vindoura que seja neste planeta ou em outros algum outro planeta algum outro sistema constelação então nós estamos resgatando conhecimento muito antigo que podemos ter perdido numa época em que todos nós como coletividade tínhamos uma consciência mais elevada nós tínhamos a conexão com o trono do pai com o sagrado eu é o eleon e onde que isso foi interrompido na última interferência que houve de seres contrários que vieram de outros locais da galáxia do nosso sistema em Atlântida muitos milhares talvez até milhões de nós fomos Atlântides e nós tínhamos uma consciência elevada como coletividade fazíamos coisas maravilhosas e com essas interferências houve consciência coletiva houve um desligamento deste conhecimento houve um esquecimento porque até também muitos Atlântides acabaram sendo influenciados a utilizar de conhecimento ensinamentos bons invertidos foram invertidos e acabaram destruindo a Atlântida que não era um continente pequeno não era um continente bastante grande então resgatando-nos e resgatando esses conhecimentos futuramente poderemos sim passar a ser instrutores de seres que nunca encarnaram e talvez nunca venham a encarnar poderemos ser nos tornar mestres de anjos arcanjos algumas ou várias hostes celestiais de seres que servem ao sagrado Eolion o sagrado altíssimo e que nunca encarnaram em nenhum planeta e as experiências que nós temos passado aqui na Terra são experiências bastante intensas profundas águas e que levaremos como experiências e ensinar em criar ao criar novos mundos ao criar novos sistemas ao criar novos tipos de vida entendam que esses seres principalmente que habitarão esses novos mundos esses novos sistemas jamais possam fazer tais e tais coisas atividades jamais deverão ter tais pensamentos jamais deverão desenvolver guerra violência escravidão porque isso é totalmente inadequado totalmente fora da lei maior do universo e das leis estabelecidas pelo sagrado Eolion pelo sagrado altíssimo então nós poderemos à medida que nós fomos nos aprofundando em conhecimentos superiores aqui na matéria e conhecimentos de tudo o que está à nossa volta aqui nessa matéria entendendo tudo isso o lado de coisas boas e o lado das coisas não boas poderemos ensinar como toda essa experiência funciona para aqueles que nunca adentraram ou adentrarão uma experiência na matéria eu acredito que tenha sido esta parte que ficou faltando e acredito que consiga tenha conseguido satisfazer esses quatro minutos que ficaram faltando querido Wagner maravilha minha querida foi uma aula maravilhosa o pessoal amou a aula fico muito feliz isso foi muito bom bom pessoal vocês não conhecem a Doris é uma pessoa maravilhosa ela tem muito conhecimento e eu posso falar assim que é uma mestra porque até minha espiritualidade respeita ela meu guardião mesmo fala que ela é mestre dele mestre dele então já viu gratidão tem algumas perguntas com muito carinho né Wagner você propõe alguns temas e vários deles eu conheço até por experiência própria por trabalhar com aquilo outros nem tanto mas vamos atrás de buscar toda a profundidade possível de trazer mais conhecimento para todos os nossos seguidores do TV Galáctica bom tem a primeira pergunta que é do Oswaldo ele perguntou a cabala pode ser utilizada para adivinhação ou previsão do futuro olha como foi dito bem lá atrás a cabala foi dividida pelos estudiosos e seguidores em várias denominações de certa maneira pode-se dizer que sim eu acredito que sim eu não cheguei a estudar algo em vários sites em vários institutos de ensino que isso pudesse ser feito porém não é de se duvidar claro porque ela tem vários outros segredos o Torá o livro Torá que é a base a cabala está lá dentro tem vários segredos que sim possivelmente pode ser utilizado para essas outras atividades que o nosso amigo perguntou bom tem outra de todo mundo tem uma Dani estou adorando quando eu tinha três anos uma médium viu a minha mão que eu tinha uma estrela de Davi mas minha mãe não quis ouvir pois não acreditava nesta coisa até hoje não sei o que significa é a estrela de Davi como eu falei mais lá no começo quando eu mostrei esta figura essa figura é a estrela de Davi que está com a letra Aleph a primeira letra do Ashurit do alfabeto hebraico no meio mas ela normalmente não o tem a estrela de Davi não significa que seja do rei Davi que teve o seu reinado em Israel filho de Salomão né significa a estrela de Davi o símbolo do verdadeiro trono do pai o criador é uma forma geométrica que efetivamente representa o pai o grande criador esta é a origem esta é a fonte da estrela de Davi e todos aqueles que a ela se conectam passam a fazer a sentir diferenças em suas vidas e é por isso que os judeus atém em sua religião e preservam defendem com muita intensidade porque é um símbolo sagrado da maior importância sobre todos os outros e parabéns a ela que tem o símbolo da estrela de Davi na mão olha só que conexão perfeita com o sagrado né bom eu como na leitura de mão a estrela de Davi quando vem já é com a magia ela já traz da época dos druidas traz a energia especialmente se é a estrela ela está uma em cima da outra que é o triângulo um em cima da outra que entra o pontal aqui um em cima da outra aí eu aprendi que é de Davi mas se é a estrela cruzada por exemplo a estrela seis pontas cruzada aí é feitiçaria é a magia né é a magia mesmo como se diz uma feitiçaria mesmo aí ela já é a negra foi o que eu aprendi isso há quatro anos atrás não sei se é o certo é cada cada escola de ensinamento secreto que tem os seus seguidores eles têm os fundamentos na simbologia todos os símbolos e formas sagradas geométricas podem ter uma inversão assim como o tetragrammaton a estrela de cinco pontas que ela tem um ápice e duas pontas para baixo então ela é super positiva ela é de luz superior assim que quando inverte o ápice para baixo e duas pontas para cima já inverteu assim como a suástica ela em sua em seu fundamento ela é um símbolo sagrado um símbolo de boa sorte de prosperidade um símbolo de luz e que aquela pessoa lá atrás vermelho o símbolo ainda deixou meio de lado entendi e nessa inversão nós vimos tudo o que aconteceu na segunda guerra mundial e a cabal que a gente falou e a cabal porque tem por exemplo a semana há uns 15 dias atrás um mês e falaram olha tem a cabal negra em vez de falar cabala negra você fala cabal é a mesma coisa? sim é a cabal é que dependendo do texto do que está sendo gravado no youtube a plataforma já está com o robozinho pronto para tirar o vídeo do ar mas é a mesma coisa cabal ou cabala negra ou cabal escura cabala escura entendi bom Dóris eu quero te agradecer bastante por essa aula maravilhosa que você deu porque o interesse da TV Galáctica é trazer ensinamento para as pessoas porque elas ficam com muita dúvida e ficam achando que cabala é uma cabala quando você fala cabala a pessoa já pensa que é coisa escura mas tem também a cabala cigana que a gente com a data de nascimento você vai fazendo a vida da pessoa inteira que a minha irmã é professora minhas duas irmãs são professoras de cabala então já viu cabala cigana sim vou aprender cada dia eu vou aprendendo um pouco mais aprendendo com você aprendendo com o Ed que ele está me ensinando a cabala que ele também do lado de Campinas ele está me ensinando então naquele momento em que eu falei que tem a cabala tem várias denominações várias separações que o ser humano fez então tem a cabala os números cabalísticos tem a cabala maçônica tem a cabala tibetana a cabala cigana a cabala do amor do dinheiro várias dissociações assim vamos dizer mas a estrutura é uma só para todas elas a base de ensinamento e de conhecimento é uma só para todas elas e muitas vezes alguns povos ou algumas instituições de ensino maior mais fechado acaba trazendo para dentro dessas instituições e para dentro dessas civilizações este conhecimento estruturando junto com a cultura própria para uma nova linha de ensinamento o pior é que nunca para de ensinamento porque por exemplo eu já tenho um ano que eu estou aprendendo ele falou para mim isso aí vai uns 5 6 anos ainda para você mais ou menos entender só o que eu conheço eu falo isso você não para nunca de explicar nós estamos resgatando conhecimentos antigos que nós já sabemos isso eu comentei e passaremos sabe se lasse centenas de anos ou milhares de anos ainda na eternidade sempre aprendendo resgatando e sempre aprendendo mais porque o sagrado é infinito a sua a criação dele é infinita então a cada lugar a cada sistema a cada mundo pelo qual passarmos serão novos ensinamentos novos aprendizados e tudo isso é maravilhoso é tudo lindo demais Doris muito obrigado espero a gente vou falar para o pessoal eles escolherem um tema se você conhecer para eles mandarem a sugestão aqui e eu passar para você assim que acabar a live o youtube liberar eu já vou colocar no descritivo os links que você passou tá bom sim muito obrigado gratidão gratidão amado Wagner Dorin sempre é um prazer enorme poder trazer essa contribuição de ensinamentos para todos que assistem a TV Galáctica gratidão a todas as irmãs irmãos amigas e amigos que estiveram assistindo e prestigiando a TV Galáctica prestigiando a todos nós obrigado Doris obrigado pessoal até mais tarde que eu vou fazer o vencimento coletivo aí com vocês hoje tchau muitas bênçãos a todos uma ótima semana beijos tchau 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 tchau